E no vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões usando o novo protetor com cor da La Roche-Posay. Tô aqui com a Antelis Ultra Cover FS60. Se eu não estiver errada, estamos aqui com o primeiro protetor com promessa de alta cobertura. Produto na pegada de base, com proteção, sendo que do segmento exclusivo de skincare, de cuidados com a pele, produto de farmácia. Vamos ver se agora eu me dou com a bonita, né, com o protetor com cor dessa marca, porque normalmente eu tenho algumas decepções. Tanto é que nos últimos lançamentos eu nem me animei muito em testar. E vocês também nem comentaram tanto. Diferente desse, que bombou lá no Instagram, mostrei esse produtinho como a prévia ali no vídeo de comprinhas. E nesse vídeo, sem dúvida, esse daqui foi o que mais bombou de pedido de resenha, de primeiras expressões. Daí já adianto que esse vídeo aqui não é um primeiro uso, já tô colocando na minha rotina. Inclusive, adiantei alguns detalhes lá no Instagram. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho percebido, o que a marca promete e a atuação na minha pele, tá? Vale destacar, pra quem não sabe, eu tenho a pele de normal pra mista, moro no Rio de Janeiro, sempre bem quente, apesar de, nesses dias, últimos dias, não estar tão calor. E aí vocês vão analisar essa performance dentro dessas características que eu passo pra vocês. Então, esse é o último lançamento da marca. É um protetor com cor que promete alta cobertura, e ainda com destaque de 12 horas de cobertura de base em uma única camada. Além disso, diz que não pesa, não craquela, tem acabamento natural, proteção fluida e toque seco. 30 gramas de produto, tem água termal de La Roche-Posay, de forma a ter proteção solar avançada com performance de maquiagem. A marca destaca bem isso. E aí já adianto pra vocês que é um protetor com cor. Pra quem gosta dessa pegada de combo, tá? Skincare e maquiagem, cobertura. Não tem cobertura natural. Diz que tem fórmula fluida, que forma uma camada ultra fina sobre a pele, uniformizando até mesmo grandes diferenças de tonalidade com marcas e olheiras, sem aparência pesada, e se mantém intacta ao longo do dia, sem acumular ou craquelar. Diz que tem tecnologia reforçada com complexo de antioxidante de alta eficácia. É indicado pra todos os tipos de pele, inclusive pele oleosa. E resultado de pele protegida, uniformizada e com acabamento acetinado, sem aparência pesada. Vem numa embalagem de bisnaguinho, contendo 30 gramas de produto. E confesso que me trouxe a lembrança, a embalagem e até a quantidade de base, né? Quanto à textura, não achei ela tão fluida, mas ainda assim, dá aquela agitadinha antes, tá? A fluida dela, na minha opinião, é aquele fluida mais pro sérum. Podem ver aqui, ó, que nem escorre com tanta facilidade. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tirando. Isso, mas escorre. Conta com uma cartela de 5 tons, e desses 5, eu peguei a 2.0. É difícil escolher protetor com cor, né? Porque normalmente, pelo menos nas farmácias e drogarias onde passa, não tem tester. Não tem ali como analisar. E muitas das vezes eu me lasco, porque o claro fica mais escuro, fica alaranjado. Então, essa é a cor que vocês já estão conferindo aqui. E, inclusive, deixa eu mostrar a textura pra vocês, ela é muito agradável, tá? E, na minha opinião, é um fundo de tom neutro, pra um leve amarelado. A gente sabe que protetor com cor é uma barreira meio que dupla ali de proteção, né? Você tem o FPS, ainda tem os pigmentos que protegem ainda mais a pele. Já até comentei com vocês, né, que na gravidez a dermatologista vivia falando na minha cabeça pra buscar e focar em protetores com cor, pelo fato de proteger ainda mais, até no quesito de tentar prevenir o surgimento de melagem. Mas já vou passando aqui o dedo, tá, gente? Pra não perder o protetor, porque não falei o preço, acabei esquecendo. Encontrei e comprei na drogaria Venance, por lá custou R$ 74,90. Não julgo nem mais esses valores, porque realmente, se avaliarmos, tá com o preço de algumas bases. Temos aí no mercado, que tem essa pegada aí de skincare. Falando no quesito de protetor com cor, tem que aplicar com as mãos pra não perder o produto, pra entregar aquele FPS, mas eu confesso pra vocês que na minha rotina, até posso usar com os dedos e tal, mas eu me sinto muito mais confortável aplicar com a esponjinha. Confesso, pra mim é muito mais cômodo e prático. Ah, já tô aplicando aqui na área dos olhos, como vocês podem ver, e não senti ardência com ele, tá? Por aqui foi super de boa. E ele é muito pigmentado, e por ser um protetor FPS alto e tal, você sente ele um pouco mais na pele, apesar de ser bem tranquila pra espalhar, como vocês podem ver. Só demora um pouquinho pra aderir na pele, tá? Esqueci de prender o cabelo, eu tô agoniada aqui com esse cabelo solto. Já já vou prender. Olha essa cobertura. Vou aplicar um pouquinho mais aqui em cima. Tô pegando aqui do que já tinha tirado. Ele rende muito. Certeza que eu tô protegida. Esse aqui. Não critico essa pigmentação, essa cobertura, porque ele tá deixando aqui muito claro que ele é alta cobertura. Vocês viram que eu nem apliquei muita quantidade, eu não considerei uma quantidade alta, assim. Eu tirei aqui, botei no doce da minha mão, peguei pra aproveitar e tá aqui no rosto. E nesses dias de teste, eu até demonstrei um pouco no Instagram pra vocês. De um lado eu apliquei com as mãos, e do outro lado eu apliquei com a esponjinha. Espalhei e dei uma finalizada, porque eu queria comparar. E é a forma ali que com certeza eu vou usar muito mais no meu dia a dia, que será com a esponjinha. Não sentir que tira o produto. Eu faço dessa forma aqui, como eu sigo com base, que é pra dar uma finalizada. Vocês podem ver que ele ficou mais claro do tom da minha pele, como eu disse. Com o tempo ele vai dando uma adaptada, mas muito suave. Não chega a ser uma adaptada muito próximo do tom da minha pele. Ele diz que não pesa. Bem, ele tem alta cobertura. Acho um pouco improvável você não sentir o produto na pele. Eu sinto. Não chega a ser nada absurdo, desconfortável. Mas traz aquela sensação de você estar com o produto. Acabamento natural. Quando vejo acabamento natural, eu penso em cobertura. Então vocês podem ver que tem uma cobertura bem alta. Cobre muito bem. Dá pra ver umas pintinhas e tal, mas assim, muita cobertura. Proteção fluida, toque seco. Fluida eu mostrei aqui pra vocês. E o toque seco, de imediato, você não sente. Ele demora um pouco pra secar. Do outro lado eu vou aplicar até um pouco menos, pra vocês verem a diferença, né? Ó, bem pouco. Ó. Ainda assim, veja só como ele rende. Como tem pigmentação. Mesmo com um pinguinho de nada. No meu dia a dia, se eu fosse usar, seria esse pinguinho. Só que a gente sabe que muitos dermatologistas recomendam usar muito mais que essa quantidade. E vocês veem que a cobertura é realmente alta, na minha opinião. Olha isso aqui. É com louvor quanto a essa proposta. Vou aplicar só mais uma aqui, pra vocês verem. Que agora eu vou espalhar com a esponjinha. Gostei da textura, da espalibilidade. A única coisa que incomoda um pouquinho é a demora pra secar. Eu sinto o produto ao toque, ele transfere. Mas depois que secou, e vocês vão conferir aí em imagens, eu vou compartilhar com vocês. Ele ficou mais pra um semi-mate na minha pele. Se pensado e até comparado alguns protetores com cor da marca que eu já usei. Certamente esse aqui é mais sequinho. 10h30 da manhã agora. Acabei de fazer essa maquiagem usando protetor com cor. Eu achei que essa cor ficou um pouquinho mais claro que o tom da minha pele. Nada que não resolva com blush, contorno. Vocês podem ver que não dá nem pra perceber tanto. Prefiro até, falando-se, né, no quesito ali de protetor, do que mais escuro, do que mais alaranjado. Marca um pouco as linhas. De início eu percebo isso, a textura da minha pele. Tô sentindo ele um pouco na pele, mas nada muito desconfortável. Mas sim, sinto ele na pele. Vou ficar ao longo do dia hoje com esse produto no rosto. E ao final retorno pra compartilhar com vocês. Eu vou passar o dia inteiro com essa preparação. Mas é isso. Bom que hoje tá sol. Tá calor. Estou atualizando vocês sobre a sua performance. Tô aqui de volta. Agora são 11h40. Tô com outra blusa. Troquei porque precisei dar uma saída. A outra que eu tava usando deu uma manchadinha. Então ó, minha pele está assim. Bastante oleosidade, como vocês podem ver. Apesar de estar oleosa, assim, de estar brilhosa. Tô sentindo uma secura em algumas áreas do rosto. Olha aqui melhor pra descrever pra vocês. É, no nariz saiu bem. Aqui não vamos considerar que eu tô mais de 10 horas, tá? Um dia inteiro com esse protetor com cor. Na minha pele eu considero ele um semi-mate pra hidratante, tá? Não fica sequinho. E nem fica muito pegajoso, peguento. Transfere bastante no decorrer do tempo, do dia. A gente tá falando de um protetor com cor com FPS alto. Então vale considerar essa questão. Mas a cor, como a gente bem aqui pode conferir, não ficou laranja, tá? Inclusive eu falei que tava mais claro. Realmente tá mais claro. Mas deu pra dosar com o contorno e o blush. Não seria com pó, vale lembrar. Parte que eu vejo que saiu mais, sem dúvida. E tá bem feinho na zona T. Aqui então tá bem visível. E dá pra sentir uma texturinha do produto esfarelando, assim, sabe? No nariz, mais ainda. Agora eu lavar o rosto, fazer o skin care. E volto pra atualizar vocês. Mas por hora, isso que eu notei. Como eu sei que tem muita gente que pode se incomodar com a quantidade, muito pigmento. Tem formas de aplicações que podem funcionar melhor. Uma delas é você aplicar seu protetor sem cor antes. Você aplica aquela quantidade ali pra entregar o FPS. Em seguida, um pouco, uma quantidade menor, do protetor com cor pra dar aquela uniformizada. Se o seu caso for como o meu, tenho pressa, praticidade, tipo, eu quero um produto só. Vai pegar a quantidade, assim como eu apliquei aqui inicialmente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um pouco mais que esse daqui. Que é uma quantidade que rende bastante. E aplicar no rosto todo. Você vai sentir, né? Dependendo ali do seu conforto, da cobertura que você achar necessário. Então, aqui desse lado com a esponjinha. Com duas camadas. Aqui desse lado com as mãos. Falando especificamente dessa cor. Não ficou alaranjado na minha pele. Isso foi o que me deixou mais feliz. E vejam como tá com bastante viço. Demora bem pra secar. Tá com tanta cobertura que a orelha tá até vermelha se destacando aqui. Então, eu, Rita, na minha rotina. E nesses dias testando, não consigo não finalizar com a esponjinha. Ok? Isso preferência particular. Questão de incômodo e tal. Mas vai de cada um. Cada um sabe ali o que é necessário. E se sente mais confortável com a forma que for. Eu acho muito bonito esse viço que proporciona. Mas, certamente, é desconfortável. Então, o ideal, realmente, é selar com pó. Vou esperar secar aqui um pouco. E já volto pra compartilhar com vocês o teste de transferência. O teste da água. Bem, meia hora depois. Foi mais ou menos o tempo que eu fiquei aqui. Vocês podem ver que ela ainda não secou totalmente. Mas tá um pouco mais confortável quanto ao toque. Bem, tô aqui com um papelzinho pra vocês verem a transferência. Vou apertar aqui, ó. Não fica totalmente sequinho. Desse lado que eu apliquei primeiro. Uma camada um pouco maior. A gente vê que grudou, né? Mesmo assim, quase nada na parte do rosto. Mas, na parte que tem mais oleosidade na zona T, que eu suo mais e eu estou suando agora, transfere bem. Ó como gruda. Ó como transferiu. E que eu vou dizer pra vocês que eu não considero nem muito absurdo. Tendo em vista que é um produto de alta cobertura. Tirou só um pouquinho do produto. Aqui no nariz. Tendo em vista a marca. As decepções que eu já tive com o produto com cor deles. Não tô falando desses últimos lançados, tá? Que eu não testei. A transferência é bem razoável. É bem aceitável. Se posso dizer assim. Mas transfere, tá? E acredito que num suor ali, muito mais quente. Vai transferir um pouco mais. Sugiro selar com pó. Enquanto acumular, ela dá uma leve acumulada. Estão vendo aqui? Dá uma marcadinha. Esporos. Eu percebi que ela vai evidenciando com o passar do tempo. Inclusive, foi até mais na área dos olhos. Mas nada que me incomodasse tanto. Na metade do rosto, inclusive, eu vou selar aqui com pó pra vocês verem. O outro lado eu vou manter sem selar. E vou fazer uma make basiquinha pra passar o dia. E compartilhar com vocês como vai ser essa atuação. Vou pegar um pózinho solto. Inclusive, eu tô testando aqui a da Petrize. Por indicação de vocês. Primeiro teste que eu fiz, eu não selei com pó. Eu vou mostrar pra vocês a atuação. Só pra gente ver a diferença, tá? Como deixou mais mate. E aqui sem a finalização com pó. Aplicar um blushzinho básico. Só pra dar uma corzinha. Aplicar um contorno também dessa palheta. Bem de leve. Inclusive, aqui na testa. Onde ficou um pouquinho mais claro. Ó como acumulou. Vou fazer um sombreado marrom aqui. Aí não vai aparecer tanto. Aplicar a máscara pra cílios e o batonzinho. E tá pronta a nossa make. E fala se isso aqui não é cobertura de base. Aquela cobertura média pra alta com louvor. Se levarmos em consideração um protetor com cor. Até hoje, o único produto que eu tinha gostado com a cor da marca. Era aquele fluido, aquele líquido que a gente misturava no protetor. Que a cor ficava perfeito no tom da minha pele. Mas confesso que esse daqui me deixou muito satisfeita. Estou me sentindo como se estivesse com base de fato. Não apliquei corretivo como vocês viram. E uniformizou super bem. Cobriu que uma beleza. Destacando que desse lado eu selei com pó, tá? E desse lado tá sem o pó. Minha pele que não é oleosa sente a necessidade. O que dirá, na minha opinião, uma pele oleosa. Então, sem dúvida, eu indicaria a selagem. Na minha opinião, ele se enquadra num acabamento semi-mate. Ele não ficou tão secão na minha pele. Apesar de com o tempo ele vai ficando mais sequinho. Vai marcando um pouco mais a textura. Mas nada absurdo. E também não ficou oleoso, pegajoso. Apesar de demorar pra secar. E no início dá pra sentir sim o protetor. Esse primeiro teste que eu fiz, eu fiquei muitas horas. Só tirei ao final do dia. Eu acho que foram mais de 10 horas com esse produto. E realmente ele manteve a cobertura por bastante tempo. A única área que eu senti que realmente não ficou tão bem. É uma área que eu tô bem ressecada. E que ele acabou craquelando. Não ficou tão bonito no nariz. Desconforto só no início. Depois com o tempo. Não sinto tanto o produto na pele. A não ser quando toca sem selar. Mas me contem aí o que vocês acharam desse resultado. Diante de todos os pontos. Seja positivo ou outros. Nem tanto. Como mencionei aqui. Eu achei muito ok. E bem fiel. A expectativa quando se vê essa promessa de cobertura mais alta. Quanto a resistência à água. Achei que resiste bem. Fiz um teste ali na torneira. Vou mostrar pra vocês. E não saiu nada. Aqui eu vou borrifar rapidamente. Pra gente ver se mancha. Depois eu vou selar de novo com um pozinho. Esse teste aqui borrifando com a make pronta. Eu ainda não tinha feito. Só borrifei aqui. Porque aqui eu tô com essa máscara que não é pra eu atar. Com as gotinhas. Bem na camada aqui. Bem na parte externa da pele. Bater assim pra ver. Nem manchou. Não manchou. Acho que não né. É isso. Vou mostrar pra vocês ali na luz natural. Tirar foto. No escuro. Pra gente fazer o teste do flash por conta do FS. E vou atualizando ao longo do dia. Olha. Pele molhada ainda. Vim aqui pra mostrar melhor pra vocês. Estou com o meu pequeno. Dá oi. Dá oi. O que vocês estão achando? A marcadinha na área dos olhos. Como eu falei com vocês. A área que eu tenho mais linha. Se condena logo. Acabei de beber água aqui. Acabei com a garrafa. Aí tava vendo se manchou no bulso. Ou alguma coisa do tipo. Se ia manchar né. Mas não. Finalizando mais um dia. E é assim que eu me encontro nesse momento. Vou colocar a hora certinha pra vocês. São 11 e alguma coisa. Eu não fiquei 18 horas com essa base. Mas fiquei na faixa de 12 horas. Ó. Aqui perto do nariz. Já se perdeu um pouco. No bulso. Aqui no nariz. Onde tá mais ressecadinho. Dá pra ver. Tá bem acumulado. Está com uma cobertura até considerável. Mais de 10 horas né gente. Vamos relevar. Durante o dia eu não senti desconforto. Só percebi mesmo esse brilhinho assim. Esse acetilado. Como ela diz. E isso na parte sem sei lá. Com pó. Aonde eu selei com pó. Essa parte aqui. Talvez isso vai dar diferença pra vocês aí na tela. Tá. Porque agora eu tô gravando com o celular. E aí. Às vezes. Acho que muda a posição. Tem negócio assim. Mas enfim. Esse aqui é o lado onde eu apliquei pó. Vocês podem ver que está mais opaco. Segurou um pouco mais a oleosidade. Olha a diferença aqui ó. Principalmente aqui na testa ó. Tá bem mais brilhoso. Pelo menos a visão que eu tô tendo aqui. Se analisarmos FPS alto. Cobertura alta. Protetor. Que a gente tem toda aquela questão de entrega né. De textura e cobertura. Eu achei a atuação bem ok. Pele oleosa. Ou qualquer tipo de pele. Sei lá. Com pó. Tendo essa análise a partir da minha pele. Pintei a Vanu Limite. Fiquei o dia inteiro. Diversos testes. E essa foi a atuação. Que pude perceber aqui. Não testei no calor. Mais uma vez. Repetindo. Mas aqui o jeito que. Certamente vai incomodar um pouco mais. Se eu ficar suando e tal. No mais me surpreendeu. Tendo em vista a proposta do produto. De alta cobertura. E o FPS alto. Compartilha aqui comigo a sua opinião. Que é sempre muito importante. Caso você já tenha testado também. Deixa relatado aqui. Que certamente vai ajudar bastante. Quem está pesquisando. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like para eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Ou próximo produto. Eu sou com cor ou base. Se tiver sugestões. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou botar de olho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.